A polícia militar prendeu uma jovem e deteve três adolescentes por terem praticado furtos em várias lojas do comércio da área central de Barritos. Ao passarmos de fronte a loja intitulada Megaveste, fomos solicitados por alguns funcionários e essas funcionárias nos disseram que quatro moças haviam furtado algumas peças de roupas dentro da loja e se evadido. Nos passaram as características físicas, as vestes que se encontravam e mais ou menos o sentido em que haviam empreendido a fuga. Nós iniciamos diante disso o patrulhamento com vistas pelas adjacências e alguns quarteirões à frente, nós avistamos quatro jovens. Estas, ao verificarem a presença da polícia militar, elas tentaram empreender fuga, foram acompanhadas e abordadas. E no momento da abordagem, elas não portavam nada. Todavia, havia alguns veículos estacionados bem próximos a elas e verificamos que debaixo dos veículos haviam algumas sacolas e bolsas. E essas sacolas, ao serem abertas, nós verificamos várias peças de roupas, bijuterias, até mesmo cosméticos e outros objetos. E nós conseguimos identificar aproximadamente 10 lojas diferentes que haviam sido subtraídos desses produtos. Ao serem abordadas, a polícia militar constatou que a jovem tem 18 anos e as três adolescentes têm idades de 13, 15 e 16 anos. O caso foi encaminhado ao plantão policial, onde foi elaborado flagrante pelo crime de furto. Após a elaboração do boletim de ocorrência, a maior de idade, Daniela Regina de Souza, foi encaminhada à cadeia feminina de Colina e as menores foram liberadas a seus responsáveis, mediante termo de compromisso. Bom, a princípio, identificada apenas uma maior, essa maior, a autoridade policial ratificou na sua voz de prisão, ela foi atuada em flagrante, furto qualificado. As demais, por serem menores, serão posteriormente liberadas aos pais ou responsáveis mediante termo de compromisso. Obrigado.